A Unitel e o Instituto Politécnico Pascoal Lovualo assinaram no dia 26 de junho um memorando para a formação de estudantes locais em certificação Cisco Networking Associate. Também denominado CCNA, a formação visa melhorar a capacidade e conhecimento técnico-profissional dos estudantes do ensino médio, preparando-os para o mercado de trabalho com foco na especialidade de redes informáticas. Desde 2018, a Unitel já formou mais de 70 estudantes das províncias de Luanda e Benguela. Ainda na província do Namibe, a Unitel realizou no dia 27 de junho, no município de Moçámedes, a primeira Feira da Saúde do ano de 2024. A Feira da Saúde Unitel, que visou minimizar as necessidades das populações locais, disponibilizou consultas gratuitas em pediatria, psicologia, medicina geral, cardiologia, consultas de pré-natal e vacinação. Desde 2016, as feiras da saúde realizadas pela Unitel já atenderam mais de 100 mil pessoas em 18 especialidades e distribuídos mais de 600 mil fármacos. A Feira da Saúde Unitel, que visou minimizar as necessidades das populações locais,